O que o CRTRJ pode fazer para garantir o salário mínimo profissional? Embora essa questão salarial seja uma demanda exclusiva dos sindicatos, das lutas dos trabalhadores junto às suas entidades de classe, o CRT pode contribuir no cumprimento do piso profissional fiscalizando as empresas no ato das emissões dos termos de responsabilidade técnica, sejam elas de obra e serviço e carga e função. Legenda por Sônia Ruberti